Fala galera, vamos dar mais um vídeo, e tá muita, mas muita ventania aqui, aqui na minha casa, sério, tá muita mesmo. E hoje vamos jogar um novo jogo. Desculpa se o barulho do vento aí tá atrapalhando, gente. Mas vamos instalar um novo jogo. De repente se der eu vou começar a fazer vídeo jogando esse jogo bastante. Porque eu vi esse jogo e me interessou. Lutando Team Fight Club 2. Esse jogo é bem da hora, enquanto a gente olha o vídeo dele. Tá muita ventaninha aqui mesmo. Gente, eu tenho Minecraft no meu celular, mas eu não gravo Minecraft. Podia começar a gravar Minecraft. Final. Down City. Simulador de Dragões. De novo, Outer World. E até o tamanho do urso. Nossa, eu tenho... Já joguei. Já consegui um dragão no andar. Uma alça de agentes. Ele era muito forte. Dragomania. Não, não era uma alça de agentes. Dragomania. Abre isso. Mutante fight. Qual será que vai ser o meu primeiro mutante? Quando vê um cachorro misturado com tigre misturado com vespas. Misturado com não sei mais o que. Não sei mais o que. Tente fight. Não sei mais o que vai ser. Não sei mais o que vai ser. Não sei. Não sei. Não sei. E o gásho. E o gásho. E o gásho. Meu bichinho nem mutante é... Eita, então voadora na raposa perigosa. 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 Eita, então voadora na raposa. Eita, então voadora na raposa perigosa. Eita, então voadora na raposa perigosa. Eita, então voadora na raposa perigosa. Karate. 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 Se pegando, só existe para incomodar. 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 Se pegando, só existe para incomodar.